Salve salve heróis, Dom Leon mais uma vez, canal Kingdom Dessa vez trazendo aí uns shorts aqui em Magic Rush Que hoje vai ter live, então é pra convidar vocês pra live que vai ter Vai ser lá na Twitch E a gente conversar aí sobre Coisas que rolaram no jogo, que vão rolar também futuramente E ver também esse negócio aqui, que agora eu cheguei no level 95 E eu tô meio perdido com algumas novidades Principalmente aquela que eu já trouxe no outro shorts, que é a Energia Latente Mas teve outras coisas que chegaram também Que a gente já conhecia como uma esmorra de cristal aqui a partir do P150 Quando ela vira adielite Então assim, teve algumas mudançazinhas E bora ver aí como é que estão as coisas Quem sabe vocês possam me auxiliar também com algumas dicas Eu vi recentemente que algumas pessoas me questionaram em alguns vídeos Sobre Sobre coisas aqui na torre de cristal Então a gente pode tentar fazer também pra eu passar algumas ideias e coisa e tal Eu tô até precisando rever meus vídeos de mais morra Pra lembrar como é que faz esse final 4 aqui Porque eu não tô conseguindo recordar como é que eu faço pra recuperar meu mana O que que eu tenho que fazer pra limpar e encher a mana Pra limpar e encher a mana Eu tô fazendo desenvolvimento E a livezinha hoje Legal assim pra gente trocar ideia, né Certo? Então é isso galera Eu vejo vocês mais tarde na livezinha A live deve começar por volta das 18 ou 19 horas, tá certo? Então é isso Valeu aí Abraço a todos E eu fui Tchau Tchau